Pessoal, então vamos começar a nossa receita. Temos duas batastas descascadas. Legal deixar elas na água para não escurecer. Vamos cortar em rodelas, tá? Vamos lá. O que eu faço aqui? Corta no meio com uma faca boa, cuidado com a mão. E vamos cortar rodelas assim em mais ou menos um dedo, tá? Mas cuidado para não pegar o dedo, né? Rodelas assim, mais ou menos um dedo. Tá bom? Vamos lá, ó. Tem uma dica que a gente faz que é assim. A gente corta um pedacinho aqui para ela ficar apoiada. E vem cortando, ó. Beleza? Lembrando, coloca aqui na água para não escurecer. Só uma coisa, indiferente da espessura que você corte, procura cortar todas com a mesma espessura para cozinhar ao mesmo tempo, tá? Olha lá. Como eu falei, mais ou menos um dedo aí, ó. Vamos agora preparar o molho com carne moída, bolonhesa. Vamos lá. Vamos na praticidade. Ó. Vou fritar direto na frigideira e servir direto na frigideira. Um pouco de azeite. A gente fritar na cebola e cebola bem picadinha, tá? Quadradinho, cubinho. Pôr do jeito que você achar legal. Lembrando que vai ficar no meio. Vai ficar no meio do molho a cebola. Então, tem gente que não gosta de pedaço muito grande. Vamos fritar isso aqui. Olha lá, pessoal. A cebola já deu uma murchada, deu uma dourada também. Vamos agora colocar a carne moída, tá? E vamos fritar essa carne moída. Não coloca água. Deixa ela dar uma fritada que ela vai soltar a água. Ela vai cozinhar e vai caramelizar. Vamos lá. Já tá caramelizando, né, ó. Não botei água, não coloquei nada. Vamos colocar um pouquinho de sal. Vai dar uma corrigida, né, ó. Porque vai o molho tomate pronto também, né. Porque já tem sal. Você viu que já fritou. Vamos colocar água pra soltar um pouco esse fundo aqui. A água vai soltar esse fundo aqui, ó. Essa água aqui, ó. É pra soltar o fundo. Porque se for colocar o molho direto, é capaz de queimar o molho do início, né. Então, a gente põe a água. Já solta um pouco o fundo. Espera começar a ferver, né. E vem com o molho. Molho da sua preferência. Molho tomate da sua preferência, tá? Mistura tudo muito bem. Aqui eu coloquei um sachê de molho por duas xícaras de água, tá. Vocês vão entender o porquê da água. Dá uma temperadinha do jeito que vocês quiserem. Põe pimenta, né. É que o molho já vem temperado, né. Então eu não ponho muita coisa. Eu só ponho sal mesmo. Mas vamos colocar a batata. Lembra da nossa batata? Vamos ajeitando ela. Porque a água, justamente, a hora que colocamos mais água nesse molho, pra ajudar a cozinhar a batata. Dentro da... do bolognese. E essa batata a gente não vai mexer mais, tá. Ó. Depois eu vou ajeitar melhor com... com a colher. Tô colocando duas batatas grandes. Minha frigideira é grande, né. Mas vai conforme a sua frigideira, a sua panela, né. Ó. Agora a gente vai deixar isso aqui. Cozinhando aqui na... na boca do fogão, tá. Fogo baixo. Panela tapada. O frigideira tapada. Cozinhou a batata? Tira a tampa. Deixa evaporar um pouquinho até ficar mais grosso o molho. E... daqui a pouco a gente finaliza aí com o queijo. Vamos lá. Olha lá, pessoal. Ó. Olha como tá a nossa batata, ó. Ó. O que a gente vai fazer agora? Deixa esse molho ficar um pouco mais grosso. Bem pouca coisa. Só toma cuidado pra não esquecer e não deixar ele queimar, tá. Olha lá como ficou, ó. Já engrossou o molho, né. A carne moída subiu um pouquinho e a batata tá cozida. Vamos colocar agora a mussarela e esperar derreter o queijo. Vamos vir com uma boa mussarela. Isso é parmesão também, tá. Só que o parmesão não vai cobrir tudo, né. Foi muito salgado, né. O parmesão. Olha lá. E aqui, ó. Todos os espaços. E... Tampa. Vamos tampar. Deixar no fogo baixo e daqui a pouco a gente tira pra ver como ficou. Olha lá, pessoal. Já deu aquela derretida de queijo e vamos empratar, né. Aí você pode cortar do jeito que você quiser, aqui, tá. Se quiser valorizar as batatas inteiras, as rodelas, né. Olha como que fica. Lembra de uma lasanha de batata. Olha aí, ó. Só que não tão, assim, firme que nem uma lasanha, né. Mas, olha, olha que delícia, hein. Prato simples. Tem 300 gramas só de carne moída, tá. 300 gramas, dá pra aproveitar bem e todo mundo comer. Aí, ó. E essa é a nossa bolonhesa de batata. Ou bolonhesa com batata, ou batata ao molho bolonhesa. Aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.